Há uns tempos atrás, nós fizemos uma montagem usando um motor de 350 watts, 36 volts com engrenagem na bicicleta Colocamos no lado direito, colocamos do lado esquerdo, fizemos montagem usando as marchas Mas vocês já imaginaram, se nós fizéssemos uma montagem usando dois motores Nós vimos que esses motores são os mais baratos que a gente encontra no mercado para se montar uma bicicleta elétrica E nós vimos também nos vídeos passados que esse motor, cara, parece que isso faz milagre pelo tamanzinho deles 350 watts, ele sobe até bem morro e chega na média de 22 a 25 km por hora Mas então, pessoal, se a gente pegasse esses dois motores que são os mais baratos que tem no mercado E montasse uma super bicicleta elétrica, cara, ia ficar show demais, né, não, pessoal? Mas nós vamos fazer uma montagem bem diferenciada, pessoal, de maneira que vai ter muito mais força Porque vão ser dois motores e também vai dar muito mais velocidade Mas nessa montagem, pessoal, nós não vamos usar esse pinhão que vem aqui no motor Nós vamos usar essa catraca aqui, essa catraca aqui já é feita especialmente para poder colocar aqui nesse eixo desse motor Mas tem como você comprar o motor já com essa catraca também E basta tirar a porca da ponta do eixo, tirar o pinhão, encaixar a catraca com o adaptador de catraca e apertar as porcas de volta E vamos usar também esse suporte nos dois motores, ele já vem com os parafusos, com as presilhas tudo certinho Já coloquei os terminal no fio do motor e a intenção é nós colocar esses motores aqui assim, pessoal Vou colocar um desse lado e outro do outro lado aqui, puxando na mesma roda Só que o lado de cá, que é o lado esquerdo, ele vai dar certo Mas o do outro lado aqui não dá certo com a catraca, porque quando o motor puxar vai catraquear, não vai puxar Então para nós dar certo colocar ele com catraca do lado de cá, do lado direito Nós vamos ter que fazer uma adaptação aqui, nós vamos ter que inverter essa catraca e fazer uma adaptação aqui para poder ela não desrosquear Mas então novamente vou tirar a catraca do motor e vou desrosquear ela desse adaptador Ele já veio bambu desse jeito assim, mas acredita porque quando o motor puxa ele mesmo já aperta aqui automaticamente Como se fosse a gente pedalando na bicicleta e apertando a catraca Então nós vamos tirar ela Vou virar ela ao contrário, rosquear novamente no adaptador Beleza, mas quando o motor puxar agora vai desenroscar o adaptador da catraca fazendo esse movimento assim, ao contrário E para não acontecer isso, para a catraca não sair fora daqui Vou pegar essa arruela gigante e vou arrumar um jeito de fixar ela desse lado de cá De maneira que quando a catraca desrosquear aqui, que o motor puxar Ela vai encostar aqui no lado dessa arruela e vai travar, não vai sair Então fiz quatro furos na arruela e escariei para poder esconder a cabeça do parafuso Fiz quatro furos também no adaptador e fiz rosca nele usando o cocinete E no final de tudo ficou desse jeito assim Agora é só rosquear Colocar a arruela Parafusar E agora quando o motor pedalava a frente, vai desrosquear para o outro lado ali Vai parar nessa arruelona que nós colocamos e não vai ter como sair E olha só o outro lado como é que ficou os parafusos aí Agora na roda traseira também nós vamos ter que fazer umas modificações Do lado da catraca do cubo nós precisamos adaptar duas catracas aqui Para isso eu vou usar essa peça usada na central de bicicleta de pedal Porque ela é a mesma rosca do cubo aqui Vou rosquear essa porca até o meio certinho aqui E do lado contrário da catraca eu vou rosquear ela aqui Vou rosquear outra catraca do outro lado da rosca que sobrou E aquela arruela do meio lá, ela já vai servir de espaçadora entre as duas E aqui a gente chega aqui no cubo e rosquear as duas E dessa forma nós já temos duas catracas aqui Uma para puxar pedalando e outra para puxar com o motor Agora do outro lado eu desmontei uma catraca de marcha de bicicleta Tirei uma das engrenagens dela e esmirei com a micro retífica Igual vocês estão vendo aí E ela ficou assim pessoal E ela é 18 dentes do mesmo dessa catraca que vai puxar o motor do outro lado aqui Porque senão não vai dar sincronismo né E esse cubo ele é de freio a disco Então vai ficar fácil da gente parafusar aqui essa engrenagem com esses rasgos que nós fizemos Tração adaptada dos dois lados Agora nós só vamos colocar a roda na bicicleta e começar a adaptar o motor Vixe cara, a coroa tem penadaça Então motores todos instalados vão dizer sim que a parte mais bruta já está toda feita Agora eu acredito que vai ser a parte mais interessante que eu acredito que vai ser pessoal Que vai ser a parte elétrica Que nós vamos ligar os dois motores, dois controladores em uma bateria e um acelerador Vai ser muito interessante esse negócio E lembrando pessoal que esse vídeo, esse projeto está sendo possível Porque Máquinas Curitiba está colaborando bastante com o nosso projeto Enviou para nós os motores, controlador, os kits tudo completo pessoal Inclusive se vocês interessarem montar uma bike mais custo do benefício possível pessoal É esse tipo de motores assim mesmo Vou deixar todos os links na descrição do vídeo aí Ele tem só o suporte para vender, só o motor, o kit completo do jeito que vocês interessarem Vou deixar os links tudo na descrição do vídeo aí, beleza? Se você interessar está aí Ah e até essas catracas com esses adaptadores tudo ele está vendendo tudo separado agora também Mas agora vamos partir para o lado da elétrica aqui pessoal Para nós terminarmos porque eu já estou ansioso no teste desse projeto cara Olhando tudo de uma vez assim dá a impressão que vai ser difícil fazer a ligação Mas depois de me explicar vocês vão ver que é muito simples fazer a ligação elétrica Basicamente a ligação vai ser assim Esse conector vai ligado direto na bateria E eu dupliquei eles aqui porque a gente vai ligar positivo e negativo em um módulo E positivo e negativo no outro módulo Positivo e negativo do módulo de entrada aqui É esse fio mais grosso preto e vermelho aqui Então nós vamos ligar um preto e vermelho aqui E outro positivo e negativo no outro módulo também E o acelerador para nós estar ligando nos dois módulos Eu apenas dupliquei os fios dos conectores originais E adicionei mais dois conectores Em um dos controladores nós vamos ligar os conectores originais que veio no acelerador E no segundo controlador nós vamos ligar os conectores que nós adicionamos E viu como é fácil pessoal? É simples assim Aqui vai ligado a bateria que nós duplicamos para ligar os dois controladores Aqui o acelerador que nós duplicamos para ligar os dois controladores também Nós usamos esses três fios e dois fios aqui dessa cor Isso que vocês estão vendo aí Porque esse fio que nós isolamos aqui E isolamos aqui é fio para poder ligar Sinal de freio e esse tipo de coisa que nós não vamos usar agora Aqui vai ligado o motor nesse fio amarelo e azul E esse aqui também vai ligado o outro motor E do jeito que está ligado aqui nós vamos passar tudo para a bicicleta agora E aqui nós estamos pessoal para começar a acelerar esse negócio A única coisa diferente que nós fizemos aqui pessoal foi isso aqui Do jeito que estava ligado lá nós passamos tudo para a bicicleta aqui E nós vamos usar a bateria de chumbo Porque já que nós estamos fazendo um projeto mais custo-benefício Então nós vamos usar a bateria de chumbo mesmo E outra coisa pessoal que eu esqueci de falar para vocês Que esse kit aqui ele vem com a coroa dessa aqui para ser colocado aqui Só que eu não usei essa coroa Eu usei um peãozinho bem pequenininho de um lado e de outro Porque se não a gente ia colocar dois motores E só ia ficar muito forte para poder subir morro Então nós queremos dividir isso aí Em vez de ficar só muito forte Ela quer dar mais velocidade também Então por isso nós resolvemos colocar aquilo ali Para nós ver qual a velocidade que vai chegar E qual a velocidade que vai chegar aí pessoal Coloca nos comentários aí Então vamos embora para nós ver como é que é a sensação De estar andando nessa bike com dois motores desse jeito Então vamos lá Aqui está marcando 39,3 volts O certo é marcar 42 Mas parece que está 100% carregado não Vamos lá Vamos dar um toquezinho para ver Opa Calma Está meio ignorando esse negócio Vamos lá Ó Ó rapaz Bacana hein Legal Rapaz Para ele que com o motor estava chegando a 22 no máximo Não é que começou a acelerar que já passou de 20 Tá bom bacana Vamos fazer um top speed para ver Vamos fazer um teste de subir em um morro comum do meio da cidade agora pessoal Esse morro aqui não aparece na câmera não Mas ele é bem chatinho de subir Vamos ver se você vai aguentar aqui Eu não embalei para subir E vamos só na força dele mesmo Vamos ver se você vai aguentar O nó que acelera aqui A bateria está marcando 34 Não sei se dá para vocês perceberem da câmera aí Morrinho que é bem chato para subir Olha só para vocês verem Para lá tem outro Olha a mulher dando bobeira ali Ali é Contra mão vou passar cara Não pode passar não Mas lá vai de boa 28 km por hora Vai subindo tranquilo cara Rapaz Que bacana 29 Está até embalando Com o motor só no caso ele não chegava nem a 25 Assim o máximo 22 Que ele chegava no máximo Na baixada né E aí isso aqui já está subindo Já está 31 subindo Show cara Que bacana viu Nossa 32 lá vai Agora o morro está ficando mais brando Está subindo ainda mais Está mais brando Embalando demais aqui Que bacana cara Aqui tudo é subida Mas aqui já está mais pouco já Está bem pouquinho Chegando a baixada aí Bateria Marcando 35 agora Bacana cara Agora chegou na baixada Agora Agora embala e some Eu tenho que frear aqui Cara que show mano A parte mais bacana que eu achei pessoal Que Onde tem Bastante trânsito Dá para desenvolver bem cara Desenvolver bem no meio dos trânsitos Sabe Tipo se você Estou aqui Dá para acompanhar os carros Cara Olha O trânsito dentro da cidade Dá para você acompanhar os carros E embora Muito show cara Bacana demais Depende do trânsito Você está passando a pendeza E embora Lavar o ônibus aqui Mais Mais devagar que nós Nossa Mas passa aí Mas passa aí Morra acima cara Estão subindo Morra direto Já vai passando os carros Vamos lá para o teste De velocidade Então pessoal Mas Nós temos que Sai fora aqui Da estágio de terra Aqui Porque Estágio de terra Dá certo não Nós vamos começar No asfalto ali E o que eu estou percebendo Até agora aqui Para falar a verdade Para vocês Que parece que ela ganhou Mais velocidade De que torque Vou até dar uma paradinha Aqui assim Para nós ver em quanto tempo Mais ou menos que ela vai Embalar Ó Zerado aqui Vamos lá Vamos começar Só no acelerador Tá Embala rápido Cara Ó Rapaz Que bacana A sensação De você estar correndo Bem mais Tá Acho que está marcando 37 Deixa eu ver 38 39 O máximo foi o que? 40 A sensação É de você estar correndo mais Cara Aí chegou a 40 Rapaz Foi mais ou menos Do jeito que eu imaginei Cara Bacana Rapaz Legal cara Se chegou a 40 km por hora Porque Ela ganhou Praticamente O dobro de velocidade Com os dois motores Quer dizer então Que não subiu tanto torque Para subir morro Eu acredito que Para subir morro Vai ficar mais ou menos Do mesmo jeito Que estava Porque ela diminuiu demais A cataraquinha aqui A coroinha de trás aqui Então Acredito que para subir morro Vai ser praticamente A mesma coisa Que tinha força Com o motor Mas subiu muito A velocidade Agora se a gente colocar A coroa grande ali Ela vai subir Mas é morro E não vai ter velocidade Mas cara Gostei cara A sensação é muito bacana Saber que o motorzinho De 350 watts Está chegando a 40 km por hora Que seja A bateria está marcando 38,7 E agora vamos fazer Um teste de subir Que morro lá Que morro lá É impossível de subir Com esse motor Sem redução Igual está Mas vamos fazer o teste Com esse medo Olha lá O torque inicial dele Para poder acelerar Cara Deu uma arranca Ficou legal Muito show Cara Vamos embalar mais ou menos Aqui e vamos embora Subiu o que Metade Metade dele Aqui tem que ajudar Pedalando Se nós tivesse colocado Ele com a redução Normal Estou só encostando No pedal Cara Se parar Até vai Um bocado Mas se nós tivesse Colocado Ela Daquela Daquele Naipo Certo Mesmo lá Ele ia subir Isso aqui Igual Meia coisa de nada Mas ela ganhou Foi muita velocidade Mas aí é questão De escolha Pessoal Ou você corre Muito na baixada Ou você sobe Muito morro Se colocar a coroa Normal grande Ele vai subir Isso aqui Meia cozinado Com esses dois motores Mas na baixada Vai continuar Andando devagar Igual Devagar Assim A 20 e poucos Km por hora Mas dessa forma 40 Km por hora É show demais Show demais Você andando 40 Km por hora Se você chegar Num morro Que for um morro Muito pesado Que nem sempre Você pega um morro Muito pesado Cara Você dá uma Asa leve Pedaladinha Você acaba Vencer ele E vai E mete E embala De novo Cara Mas ficou Um brinquedinho Muito legal Dá vontade De ficar Andando direto E ela Embala Rapidinho Dá vontade De ficar Brincando Com esse negócio Direto Andando direto Que show Que show Será que daqui Deve fazer Essa escada Eu acho Que não dá Não Dá nada Tá muito pesado Tá muito pesado A traseira Vamos tentar Pneu cravudo Acho que não dá Não Deixa eu ver Ó Nossa Deus Tá puxando Eu com tudo Tá pegando No pé Aqui Acho que eu treinei Acho que eu treinei Ó Mas quem aí Que tinha curiosidade De saber O que que dois Motor desse Faz na bike Na traseira Os dois Na traseira Assim Rapaz Acabamos de matar Minhas curiosidades Cara Muito show Muito legal Fazer esses testes É claro Que dá pra melhorar Muita coisa Aqui pessoal Eu não fiz acabamento Nesses negócios Assim Nem nada Principalmente A bateria Que daria Pra colocar Aqui no meio Do quadro Fazer o suporte Belezinha Mas nós deixamos Tudo simples Assim mesmo Só pra nós Fazer os testes Mesmo no motor Mas sem querer Querendo Nós fizemos o projeto Pra dobrar A velocidade Cara Não pra ter força Assim pra subir Morro Mas pra dobrar A velocidade Certinho Porque um só Tá dando a média De 22 km por hora É o máximo 25 E os dois Aqui deu 40 km por hora E pra quem acha Assim pessoal Que dois motores Vai gastar Bateria demais Vai acabar Isso aqui Pessoal Já tem vários Testes Pessoal Que já fizeram Que dois motores Não gastam Mais do que Somente um motor Porque dois motores Um trabalha Aliviando o outro E o que faz Gastar demais É o seguinte Quando você Acelera Um motor Qualquer tipo De motor Você coloca Peso nele E ele começa Queimar a energia E não ter desempenho E dessa forma Assim ele sempre Vai ter desempenho Porque tá sempre Um aliviando o outro Não vai gastar Muita amperagem Muita corrente Os dois Os dois Vai tipo Dividir a corrente Para os dois E vai ter muita força E vai usar Toda a corrente possível Não vai estragar Tipo Se começar a esquentar Forçar demais É porque já tá Usando muita corrente E não tá Transferindo aquilo Em movimento Então dessa forma Assim é muito Mais aproveitável A energia Mas não é porque Nós ganhamos Os motores Para nós fazer Esse vídeo Pessoal Que nós estamos Falando isso Não Mas é porque O que eu acho Mais bacana Desse motor Que cara É porque Ele é o mais Custo benefício Que tem no mercado Para se montar Uma bicicleta elétrica De verdade E a versatilidade Versatilidade Acho que é assim Que meio que fala Porque esse motor Você pode pegar ele Colocar na traseira Colocar na dianteira Colocar com um mid drive Dá para fazer Várias montagens Com ele Mas então O mais bacana Que eu acho Desse motor É isso aí Dá para fazer Várias montagens Com esse motor Dá para brincar Muito com ele Mas então pessoal Lembrando Se vocês quiserem Adquirir um motor Dessa aí É só o motor O kit completo Do jeito que vocês quiserem Eu vou deixar o link Na descrição Que é o Máquinas Curitiba Que está vendendo Esse motor E é o seguinte pessoal Se vocês tiverem Mais sugestões De vídeo Deixem nos comentários E segue nós Que tem bastante Projeto bacana Pela frente E bota o detourão No like Se inscreve no canal Se não for inscrito Até o próximo vídeo Se Deus quiser pessoal Fui Ai